BBB 23, Domitila Barros faz desabafa sobre o top composto por aliadas do deserto, absurdo. Após a eliminação de Sarah Lini, Ricardo Camargo se tornou o novo líder do BBB 23 em conversa com Domitila Barros. Falou sobre a reta final do jogo e comentou sobre como se sentiria caso o top 5 fosse composto apenas por membros do extinto quarto deserto. Até o momento, Domitila Barros é a única participante que estava no grupo fundo do mar desde o início do jogo e que segue no confinamento. Entender agora que, se pá, o top 5 será apenas do deserto, para mim é muito absurdo. Depois de tudo que passei nesse jogo, afirmou Domitila, que seguiu, é muito absurdo, querendo ou não. Nós agora somos aliados. Mas você é originalmente do deserto. Se volta a Larissa e a Amanda do Paredão, é um top 5 só do deserto, explicou. Ricardo concordou com a modelo, e acrescentou, me desculpa, mas se existir um top 4 ou top 3 só com as 4. Eu entrei na edição errada. Eu entrei querendo jogar, finalizou. Amanda Meirelles parece ter ficado indignada com a indicação de Ricardo Alface para o Paredão. O novo líder do BBB 23 colocou a médica diretamente na Berlimba no último domingo, 16. Após o fim do programa ao vivo, a sister estava com suas aliadas, quando demonstrou a sua indignação com a justificativa de o Ricardo, estou indignada. Porque uma coisa é falar assim, nosso jogo não é parecido. Sei que ela me colocaria no Paredão e tal. Agora, vir trazer uma coisa da primeira semana, quando indica o Fredão por uma coisa que ele está trazendo lá de trás. Pra mim, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. É louco como eles não enxergam a Amanda, disse Bruna Grifal. Eu posso sair. Eu sei que posso sair, só que acabou de indicar o Fred, Nicásio, falando que ele trazia uma coisa da primeira semana e está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele saiu do quarto, a gente nunca mais teve troca desde então. Eu me posiciono. Se ele não escuta, o problema é a dele, porque o facinho, Ricardo, mesmo já falou, eu fico cigo. Eu não vejo ninguém. Agora, vem falar que eu não me posiciono. Continuou desabafando a médica. Aline Wirley concordou com a amiga e destacou, é diferente você se posicionar, é diferente se a outra pessoa quer ouvir. Ele nunca quis ouvir. Ele acha que para se posicionar tem que gritar? Eu não estou nem aí dele escutar. Completou Amanda. Ele afirmou que você, realmente, não tinha voz, comentou Larissa. É gritar, ser agressivo, ofender, sabe? Isso que pra ele é se posicionar. Existem muitas maneiras de se posicionar. Mas pra isso é preciso escutar outra pessoa. Ele não faz, ele não me escuta, concluiu a loira. Em outro ambiente da casa, Ricardo estava conversando com Domitila Barros quando justificou novamente o seu voto na médica. Eu não vi Amanda jogar. Eu não vi. Eu estava lá, no quarto deserto. Eu vivi aquela parada. Ela mesmo se anulava. As pessoas calavam a boca dela, cortavam ela e ela só falava, eu não vou falar então. E o jogo seguia, aí doava voto. É passado, mas por que ela está trazendo isso pro presente? Que nunca teve voz? O brother ainda lembrou que a médica já havia lhe acusado de ser o dono do jogo e isso incomodou ele demais. Ele confessou que queria ter citado isso em seu discurso, mas acabou esquecendo, eu queria falar tudo. Mas está vindo na minha cabeça agora, finalizou Ricardo. Fique por dentro das últimas notícias do BBB 23.